Gente, um galpão abandonado que fica no centro aqui de Joinville pegou fogo ontem à tarde. Olha só. Os bombeiros foram chamados para conter um princípio de incêndio, mas quando chegaram, o fogo estava tomando conta da cobertura desse galpão abandonado. O imóvel fica na Rua Santos, no centro de Joinville. Não se sabe o que ou quem causou o incêndio. Talvez moradores de rua contaram os bombeiros. Chegamos ao local, constatamos que o fogo já tinha avançado e tomado grande parte da edificação. Rapidamente conseguimos debelar as chamas e conseguir evitar a propagação do fogo para as residências ao redor.